Olá pessoal, estamos aqui na Fenagro 2015 e nós vamos gravar mais um vídeo para vocês. Eu vou falar um pouco hoje sobre a importância do treinamento da mão de obra. Sempre quando exposições por esse Brasil afora, as pessoas se queixam muito. Nossa, os meus funcionários não estão apresentando resultados que eu gostaria, eu não tenho a mão de obra qualificada, a minha dificuldade com a mão de obra é muito grande. E eu vou falar para vocês algo que eu fiz como empreendedor do agronegócio. Eu busquei sempre treinar e qualificar os meus funcionários. Então o investimento na mão de obra é dar um retorno muito grande. Por exemplo, a pessoa compra um animal que vai ser feito, um animal que vale 100 mil reais. E ele não investe na mão de obra da pessoa que vai cuidar desse animal. Então, consequentemente, esse animal não irá dar o retorno que ele imaginava que ele tivesse. Por quê? Porque a pessoa que vai cuidar do animal, a pessoa que vai fazer os acasalamentos, que vai fazer todo o controle do rebanho. Ele não está preparado. Então é importantíssimo preparar a mão de obra, investir no homem do campo. Nós sabemos que nas grandes cidades, nas capitais, o ensino público é muito deficiente. Agora imagine que o governo não investe no treinamento da mão de obra rural. Não existe assim, praticamente, treinamento para vaqueiro ou para tratadores de animais, seja de cavalos, de ovinos, caprinos. Então é muito pouco. Então nós, como empreendedores, precisamos realmente investir no treinamento da nossa mão de obra. Porque a pessoa, muitas vezes, o nosso colaborador, tem toda a boa vontade de fazer o trabalho. Mas ele não tem conhecimento. E sem o conhecimento, nós não podemos almejar resultados. Imagine você que o médico vai fazer a cirurgia se ele não cursou na faculdade de medicina. Então, para que o seu tratador faça um bom casqueamento, saiba formular uma ração, até mesmo dosar uma alimentação para o animal, organizar o confinamento, é necessário que ele faça o treinamento. E eu digo para vocês a minha experiência como criador. Investir em mão de obra, investir em treinamento, investir em atualização, para que tanto nós, criadores, como nossos funcionários, possam realmente estar em um constante processo de aprendizado e de crescimento para que nós possamos ter os melhores resultados. Fica essa dica para vocês. Um grande abraço. Até breve. Legenda Adriana Zanotto